SBT Interior de volta com uma notícia sobre vacina. Pelo menos 26 mil doses da vacina da AstraZeneca vencidas foram aplicadas em várias cidades do Brasil. Os dados foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo e constam nos registros oficiais do Ministério da Saúde. Um levantamento feito pelo portal SBT Interior.com mostra que em Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, 115 pessoas receberam as doses fora da validade. Todos os imunizantes vencidos integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. O Ministério da Saúde disse que acompanha rigorosamente todos os prazos de validade e que cabe ao gestor local do SUS fazer o monitoramento das doses. O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. A relação completa está no nosso portal. Quem tiver recebido uma dose vencida deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.